É, inclusive eu fiz uma poesia de cordel Eu fiz uma poesia de cordel em 2003 Que foi gravada no meu primeiro DVD Que fala justamente desse negócio do marketing Essa história que o americano inventou Marketing, não sei o que e tal Marketing pessoal, marketing empresarial, não sei o que Tudo isso foi criado pelo americano Na realidade o marketing foi criado pelo nordestino E eu coloquei isso numa poesia de cordel Que diz mais ou menos assim O marketing foi inventado por um homem do nordeste Que apesar de eu ter estudado, sempre foi um cara da peste Inteligente e desenrolado, fabricou prego no sudeste Numa cidade religiosa, começou a fabricação Era muito bom de prosa, vendia toda a produção Andava loja por loja, fazendo a divulgação Pô, tem o nome de Adonia e pra vendo reforçar Pensou em botar um dia seu nome pra divulgar Pregos Adonia, o melhor prego que há As vendas foram crescendo e Adonia se empolgando O povo todo vendo e ele só inventando Um dia Padre Eleno ia na rua passando Quando avistou um hortidó Com Jesus pregado na cruz E ainda pra ser pior debaixo dos pés de Jesus Uma frase que dava dó Pregos Adonia, dois mil anos de garantia O padre ficou irado, passou um sermão em Adonia Chamou de cabra safado, disse que ele não podia A imagem de Jesus ter usado Aí no outro dia, o hortidó estava mudado Tinha a imagem de Jesus com o braço pregado E a lua da mão sopra da cruz Acendando para o lado E essa frase nos pede Jesus Adivinha minha filha em qual mão foi usada O prego Adonia O padre chamou o bispo Foram os dois passar o sermão Adonia ouviu calado e jurou compreensão Chamaram até o delegado pra reforçar o caramba Foi outra vez mudado o danado do hortidó Porém Jesus lhe foi usado Pois a cruz estava só Mas tinha uma frase de lado Com uma letra bem maior Se o prego fosse Adonia, o cabra não fugia E aí depois dessa poesia E aí depois da cruz está Participando em algumManage VSC,!! Emissão O Song Fáar Fáar FáÉ É